Fala galera, beleza? Está começando mais um Master Semanal, o seu jornal de notícias da Poké X Games. E aí pessoal, como foi esse Natal? Ficou em família? Jogou bastante? As duas opções são válidas. Daqui a pouco entra um novo ano, mas antes disso temos mais um Master Semanal. E na semana que passou pessoal, tivemos mais um evento de Natal. Dessa vez o evento foi totalmente diferente dos outros anos. O objetivo era completar um álbum de figuras pokémons que estava espalhada por todo o continente. E cada figura estava escondida em um lugar mais ilusitado que o outro. Eu acabei descobrindo Hunts que eu nem conhecia. E na minha opinião, foi um evento diferente, bem bacana, com bons prêmios. Eu gostei. E vocês pessoal gostaram? Comente aqui embaixo nos comentários. E pessoal, tivemos mais dois players que conseguiram fazer a Mega Evolução. Um deles é o player Yu Lee, do servidor Gold, que fez Mega Gengar. E o outro é o player Metalzoa, do servidor Esmeralda, que fez Mega Moaio. Lembrando que as Mega Evoluções, feitas pela AMD Tower, são exclusivas para o clã que ela pertence. No caso, Mega Gengar, para Maléfic e Moaio para Ironheart. E é isso pessoal, parabéns aos dois players e que venha mais Mega Evoluções. E para o servidor Zafira, saiu o primeiro Slaukin, feito pelo player Peixe Urbano. Para o Rubi, saiu o primeiro Hyperion. E ele foi feito pelo player Force Line. E para o servidor Diamond, saiu o segundo Slaukin. Quem fez foi o player Diamond Bust. E para o servidor White, saiu o primeiro Mega Mortar. E ele foi feito pelo player Heavy. Parabéns a todos. E agora pessoal, vamos saber quem terminou a Brother Hood. Começando aqui no servidor Gold, tivemos a player Mei. Ela tirou um X Harden e um X Attack. Pulando para o servidor Brass, lá tivemos o player Krell. E claro, não é o Krell que vocês tanto amam. Afinal, aquele do servidor Ruby. Mas vamos lá. Ele tirou um X Return e um Y Wing. Ainda no servidor Brass, tivemos o player Igor Esperis. E ele tirou um X Elemental e um X Strafe. E pulando para o Safira, tivemos o player Shashin. Ele tirou um X Return. E olha isso pessoal, um outro X Return. Double Return. Muita sorte. E ainda no Safira, tivemos o player VTHD. Ele tirou um X Return e um Y Teleport. Já para o servidor Ruby, lá tivemos o player Marucha. Ele tirou um X Helfare e um X Koldau. E para o servidor Amethyst, tivemos o player Kyozada Amiga. Confesso que demorei um pouco para chegar nessa pronúncia. Mas vamos lá. Ele tirou um X Defense e um X Strafe. Para o servidor Black, tivemos o player Gitbra. Ele tirou um Y Teleport e um X Defense. E para o servidor White, tivemos o player Lucas. Ele também tirou um Y Teleport e um X Return. E esses são os players que terminaram a Brotherhood. Parabéns a todos. E vamos saber agora os ruxadores da semana. E para o servidor Ruby, tivemos o player Mikelp. Ele chegou a level 300 e deixou um salve para o player Jean, o player 49 e o player Tarado da escola. Para o servidor White, tivemos o player Mugiwara. E também no White, tivemos o player EF Maromba. E esses são os 3 players que chegaram a level 300. Parabéns aos 3. E agora, pessoal, vamos para os Cauts da semana. Começando aqui no Gold, tivemos um Caut de Shining Tales. Quem pegou foi o player Alisson Hunter com 1806 Ultra Balls. E também tivemos um Caut de Shines Lubati. Quem pegou foi o player Haruma com 15 Ultra Balls. Agora o moleque tá rico. Parabéns pelo Caut. E também tivemos um outro Caut de Shines da Cyber. Quem pegou foi o player Fredo. E ele pegou um Shining Palitoad com 5 meses de projeto. Ele pegou com 3.336 Ultra Balls. E agora para o servidor Safira, tivemos um Caut de Shining Electrode. Quem pegou foi o player Kuroi. E ele pegou com uma Ultra Ball. Também tivemos um Caut de Shining Voltorb. Quem pegou foi o player Chame Kalking. E ele também pegou com uma Ultra Ball. Detalhe que ele já evoluiu e vendeu o Shining Electrode. Vendeu por 750k em puro Cash. Eu achei barato. Mas se ele gostou da venda, é o que importa. Parabéns aos dois pelo Caut. E para o servidor Ametiste, tivemos mais um Caut de Smeagol 8. Quem pegou foi o player Jack Frost. E ele também pegou com uma Ultra Ball. Desce o tapa. Detalhe que ele estava atrás de Smeagol 6 para tentar Moro Quest. E acabou saindo com Smeagol 8. Muita sorte. Já para o servidor Quartz, tivemos um Caut de Shining Blastoise. Quem pegou foi o player Prodigal com apenas 5 Ultra Balls. Esse é o primeiro dia de projeto dele. E ele já pegou. Ô Prodigal, me passa um segredo, cara. Primeiro dia de projeto já pega? Parabéns pelo Caut. E para o servidor Black, tivemos um Drop de Old Amber. E quem dropou foi o player Draw Reborn. Ele conta que ficou 3 meses no respawn para conseguir dropar. Ficou 3 meses, mas valeu a pena. Parabéns. E agora para fechar no servidor White, tivemos um Caut de Shining Grime. Quem pegou foi o player Put Machine com apenas uma Ultra Ball. E assim que ele pegou, ele já evoluiu e vendeu, pessoal. Vendeu por Girafarig, Shaniipno, Stilix, Scissor e Xanereados. Todos mais 50. Depois ele foi lá e vendeu os Xanereados por 3kk em puro cash, mais um Ludicolor, um outro Scissor e um Skarmory. Todos mais 50. E novamente, ele vendeu muito barato, pessoal. Detalhe que com a venda dos Xanereados, ele ficou com apenas 38kk em puro cash, somando tudo. E se ele não tivesse vendido o Xanereados, somando tudo, ficaria 60kk em puro cash. E eu conheço alguém que talvez tenha gostado dessa troca. Mas fazer o que, né, pessoal? Se ele gostou da troca, tá valendo. Parabéns pelo Caut e parabéns a todos que pegaram o Shines. E agora vamos saber os campeões do torneio semanal da Poké X Games. E na semana que passou, tivemos mais um torneio entre mundos. E vamos saber quem levou o caneco pra casa, pessoal. Vamos lá, do level 150 a 199, foi o player Live Messenger e o player João Luca. Parabéns a todos e até o próximo torneio. Pessoal, eu tô procurando alguém pra me ajudar nesse quadro. Se alguém tiver interesse, é só falar comigo, beleza? Vamos saber agora as melhores trocas da semana. E agora, pessoal, mudando de assunto, vamos falar de trocas. E para o servidor Gold, tivemos uma compra de Shines Tenta Cruel, mais 16. E quem comprou foi o player Sabotage. Ele pagou um Bros. é um Mr. Mime, Slowking e Gadevoir, todos mais 50. E mais um Togekiss, mais 30. E saiu barato a compra dele, pessoal. Shines Cruel no Gold, é barato mesmo. Boa compra. Também tivemos uma compra de Shines Venomote, mais 50. Quem comprou foi o player Fled Krugas. E ele pagou 27kk em puro cash. E mais um Scyther, mais 50, com Lucky Tier 2. E Regen, também Tier 2. A Shines Venomote tem a Curse Tier 3. E o Wing, também Tier 3. E na minha opinião, uma boa compra. Saiu no preço. E agora, para o servidor Silver. Lá tivemos uma compra de Elder Charizard. Quem comprou foi o player Shikamaru, junto com o player Sr. Rosette. E eles pagaram Shinedo Drill, mais 50, com Returning Tier 3. E mais um Crystal Onix, também mais 50. E mais 350 Diamonds. E esse Elder tem Hellfire Tier 6 e o Wing Tier 2. E achei uma boa compra. Parabéns. E tivemos também uma outra compra de Elder Charizard. Quem comprou foi o player Soul Will. E ele também pagou um Crystal Onix, mais 50. Só que esse com Lucky Tier 4. E uma Shinedinx, também mais 50. Com Reis Tier 3 e Teleport Tier 2. E ele pagou também, mais uma Box 5. E esse Elder tem Elemental Tier 5 e Regeneration Tier 4. E na minha opinião, ele pagou um pouco mais caro. Que o último player, mas também valeu a pena. Vamos à próxima. Tivemos também uma compra de Shined Butterfree, mais 50. Com Poison Tier 3. Quem comprou foi o player Like Twista. E foi pago 4 KK em puro cash. E mais um Lectabuzz, mais 50. Com Elemental Tier 2. E de acordo com ele, tem apenas 3 em todo o servidor. E aí pessoal, o que vocês acham? Será que um dia, ela pode ser reformulada? E ficar tão boa, quanto uma Shinedinx? O que vocês acham da ideia? Será que ela deve ser reformulada? Então comentem aqui embaixo a sua opinião. E pra fechar o Silver, tivemos uma compra de Shinedinx mais zero. Quem comprou foi o player Carlinho. E ele pagou 6 KK em puro cash. E mais alguns Pokémons mais 50. Como Glaydon, Medicham, Moaile, Gardevoir, Starmie, Girafarig, Obofete. Todos mais 50. E mais 2 é o de itens. Um Lucky e um Contron, ambos Tier 5. E foi uma boa compra pessoal. Eu achei barato. Boa compra. E agora para o servidor Brass, tivemos a venda de Shinedinx. Que foi pego pelo GM Mike. E apresentando ele na trade, tivemos a player Nina. Que vendeu um Xenianforos mais 8. Por 3 KK em puro cash. E mais um Xenoverossauro com Reis Tier 4 e Anti-Self. Dragonite com Reis Tier 7 e Wing Tier 1. E mais um Flygon com Critical Tier 3. Todos mais 50. E mais um Armaldo mais 18. Também com Critical Tier 3. E Executor mais 21. Também com Critical Tier 3. E Teleport também Tier 3. E eu achei uma boa troca para os dois. Apesar que dizem que Xenianforos não é tão bom assim. Nunca vi ninguém usando pra dizer algo né. Mas mesmo assim, valeu a pena pela raridade. Boa troca. E agora pessoal, para o servidor Safira. Tivemos uma compra de Salamencer mais 50. Quem comprou foi o player Falaton. E ele pagou 16 KK em puro cash. E mais alguns Pokémons mais 50. Com Xenipno, Slowking, Scizor, Elite Lee e Magmar. Todos mais 50. E mais 4.800 Diamonds. E se agora nos próximos meses. O jogo ficar parado sem nenhuma atualização. Já se sabe né. Tio Daddy saiu de férias. Boas férias Edipou. E vamos ao próximo. E tivemos também uma venda. De Xenitucruel mais 50. Quem vendeu foi o player Ultimate Hero. E ele vendeu por 1 KK em puro cash. 130 Diamonds. E mais alguns Pokémons mais 50. Como No Legion, Typlosion, Misdrevos, Scizor, Xanedito e Chirantar. Todos mais 50. E até que vendeu bem pessoal. Vendeu bem. Um salve para o player Ultimate Hero. E vamos ao próximo. Tivemos também a compra do player Catabloco. Ele comprou uma Xenitangla mais 50. E pagou uma No Legion, Abysoul, Stilix, Haldor, Dark Abra e Xanodishi. Todos mais 50. E mais um Hangul mais 45. Xenitangla mais 21. E um Sméagol 7 mais 0. E ele pegou na troca uma Xenitangla mais 50. E mais um Xenitangla também mais 50. E também uma boa troca. Eu vou deixar um beijo. Só que sem língua. Para o player Lucas Oca. Que fez a troca com o player Catabloco. E ele comentou em seu tópico. Dizendo que essa Xenitangla. Já passou pela mão dele. Pelo menos umas 5 vezes. É como dizem né. Bom filho, a casa sempre torna. Pelo menos eu acho que é isso. Parabéns pela compra. E vamos à próxima. E para o servidor Jasper. Tivemos uma compra de XanemisterMime mais 0. Quem comprou foi o player Val. E ele pagou um Xanemaruaki. Com elemental tier 5 e YGhost. Um Xanedito com defense tier 3. Agro com return tier 3. Stilix com critical também tier 3. Flygon com Akurus tier 2. E um Tiranitar com Reis tier 2. Todos mais 50. E também uma boa compra. E tivemos também uma compra de Xanedinx mais 50. Quem comprou foi o player Zoot Again. E foi pago um Xanifiru com o Lucky tier 3. Um Xanemaruaki com o Lucky tier 2. Ambos mais 50. Mais um Xanemaki mais 5. Com o Lucky tier 1. Mais um Nijaski mais 19. E mais um Armaldo mais 6. E também uma boa troca. Parabéns. E para o servidor Topaz. Tivemos uma compra de Xanemaki mais 0. Quem comprou foi o player King Psy. E foi pago. 5 KK 300 em cash. 40 Diamonds. Algumas Stones. E alguns Pokémons mais 50. Assim como o Scizor. O Obofet. Slowking com experiência tier 7. E Xanipno. Todos mais 50. E foi uma boa troca também né. Valeu a pena. Vamos a próxima. E para o servidor Cristal. Tivemos uma troca. O player Elite Fight. Trocou o Elite Farfetch mais 50. Com ataque tier 4. E o Wing também tier 4. E mais 3 held de itens. Um Strap tier 4. Um Boost tier 4. E um Strap tier 5. Por um Xanianforos mais 50. Com a Curse tier 3. E aqui é o mesmo caso. Da troca anterior. De Xanianforos. Eu considero o Elite Farfetch. Um Pokémon melhor. Mas o Xanianforos. É mais raro. Então. Saiu uma boa troca. Para os dois. Parabéns. E para o servidor Quartz. Tivemos uma compra. De Xanicrobate mais 50. Com o Strap tier 7. E o Wing tier 2. Quem comprou foi o player Leeroy Quanti. E foi pago. 10 KK em puro cash. E mais um Xanidodril. Com o Returning tier 4. E anti-self. Xanidoking. Exegutor. Nisdrego. 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 E Poliuret. Todos mais 50. Mais um Gengar. Mais 25. Miltang. Mais 30. Com o Returning tier 3. E Y. Gost. E um Dark Abra. Mais 10. E mais 200 Dark. E mais 200 Hearthstones. Que não estão na print. Eu achei um pouco caro a compra. Mas se ele gostou. É o que importa. Vamos a próxima. Também tivemos uma compra. De Xanidblastoise. Quem comprou. Foi o player. O Idego. E foi pago. 10 KK em puro cash. Mais 100 Dark Stones. Um Xanidraishu. Um Xanidroak. Um Xanidrode. E um Scissor. Todos mais 50. E um Xanidblastoise. Que também deve ser mais 50. Detalhe. Que esse é o único Toise. Do servidor. E ele apenas comprou. Para a concorrência não comprar. Pagou caro. Mas atingiu o objetivo. Vamos a próxima. E agora para fechar. Aqui no servidor White. Tivemos uma compra. De Xanidblastoise. Mais zero. Quem comprou. Foi o player. Shock Seller. E ele pagou. 8 KK em puro cash. E mais um time. High Bolt. Ele pagou. Xanidrode. Magnetrike. Electabuzz. E Luxor. Todos mais 50. E até que saiu no preço. Parabéns pela compra. E parabéns a todos. Que apareceram hoje. Aqui no Master Semanal. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Então é isso pessoal. Espero que você tenha gostado. E se gostou. Clique no botão gostei aqui embaixo. Para dar aquela força. O vídeo de hoje foi mais curto pessoal. Pois não tivemos a presença. Dos Chines da Cyber. Nas trocas da semana. E a partir de hoje. Teremos apenas a China da Cyber. Quando a troca me chamar muito a atenção. Porque China da Cyber. Já tem um preço estabelecido. Que é de 30 e 40 KK em puro cash. Se passar disso. É pouca coisa. Então é isso pessoal. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Nos vemos no ano que vem. E eu desejo que você tenha um feliz ano novo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!